Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou hoje lei que institui o 15 de agosto como o dia nacional da imigração chinesa. Em evento, no Palácio do Planalto, Temer falou da importância das relações Brasil-China. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial. Naturalmente, fonte de crescer de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global que vai da cooperação espacial em diálogo em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima. Sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses. Os primeiros imigrantes chineses vieram ao Brasil para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e trabalhar na implantação de ferrovia no Rio de Janeiro, capital do país na época. A primeira entrada oficial de chineses no Brasil foi no dia 15 de agosto de 1900. Mas o grande fluxo da imigração chinesa se deu a partir de 1950. Os principais motivos na época para a vinda dos chineses foram as guerras que estavam ocorrendo por lá e, consequentemente, a falta de alimentos no país. Bem, nós vamos agora falar de economia porque hoje teve reunião do Conselho Monetário Nacional. Quem tem informações sobre isso é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. O Conselho Monetário Nacional decidiu fixar a meta de inflação em 3,75% para 2021 com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O Conselho, que é composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, além do presidente do Banco Central, manteve o ritmo de queda de 0,25 ponto percentual anual. Segundo a equipe econômica, a decisão representa um passo a mais para a obtenção de forma sustentável de taxas de inflação mais baixas na economia brasileira. Há quase 20 anos, o Brasil adota um sistema de metas de inflação. Isso significa que, para cada ano, é determinado um patamar considerado mais adequado para a variação de preço. De acordo com o governo, o método gera mais segurança e previsibilidade para a economia. Em 2018, a meta está determinada em 4,5%. Para 2019, está fixada em 4,25% e 4% para 2020. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Pablo. Obrigado pelas informações. E ainda sobre esse assunto, vale lembrar que as metas para a inflação de 2018, 2019 e 2020 já foram fixadas pelo Conselho Monetário Nacional em outras oportunidades. Elas são 4,5%, 4,25% e 4%, respectivamente, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais e para menos. O Brasil é um país multicultural e com tradição em receber bem pessoas de todo o mundo que buscam aqui melhores condições de vida. Entre os muitos imigrantes que já vieram para cá estão os chineses. O primeiro grupo chegou em 15 de agosto de 1900, como comentamos agora há pouco, para trabalhar no cultivo do chá em São Paulo e também na implantação de uma ferrovia no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Por isso é que agora, dia 15 de agosto, a partir deste ano, será o Dia Nacional da Imigração Chinesa. E quem conta essa história para a gente é o repórter João Pedro Neto. O doutor Mu Chong-Wu é um especialista em medicina tradicional oriental. De origem chinesa, o mestre Wu, como é conhecido, chegou ao Brasil no começo da década de 60. Ele diz que na época o Brasil se apresentava como um bom lugar para viver. O Brasil é um país que não tem guerra, é muito bom. Desde pequena já ouviu isso. O Brasil é um país que ameaçou pelo Deus. O clima é bom. O Brasil também está crescendo, como parece que o Brasil é um país grande. Expectativa que foi confirmada. Primeiro imigrante chines a se estabelecer em Brasília, mestre Wu nunca mais deixou a capital. E a partir de agora, com a sanção do presidente Michel Temer, a imigração chinesa no Brasil passa a ser marcada no calendário do país. O Dia Nacional da Imigração Chinesa vai ser celebrado sempre em 15 de agosto. É uma referência à data do primeiro registro oficial da chegada ao Brasil de imigrantes do país asiático. Um grupo de 107 pessoas no ano de 1900. Hoje, a estimativa é que a comunidade chinesa no Brasil some aproximadamente 300 mil pessoas. Os dois países também têm relações cada vez maiores. A China é a principal parceira comercial do Brasil e tem feito muitos investimentos por aqui. Na diplomacia, são parceiros estratégicos a nível global e atuam juntos em grupos como o BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial. Naturalmente, fonte de crescer de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global que vai da cooperação espacial em diálogo em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima, sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e pode ainda acompanhar a nossa programação ao vivo em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto